Em Franca, a Câmara Municipal devolveu 5 milhões de reais à Prefeitura. O montante faz parte do duodécimo repasse mensal que o Executivo faz ao Legislativo para custear as despesas aprovadas em orçamento e não foi utilizado. Fernando Lima traz mais informações pra gente. Fernando, qual é o destino agora desse orçamento? A maior parte para a saúde, viu Ximene? Segundo a Câmara Municipal, 2 milhões de reais serão destinados para a compra de equipamentos das unidades básicas de saúde do Sítio Petrópolis e também do São Domingos. Ambas ficam na Zona Norte daqui de Franca e também para a compra de equipamentos da UBS do Jardim Paraty, já na Zona Sul da cidade. Essas unidades ainda estão sendo construídas e devem ser entregues para a população no ano que vem, em 2024. Outros 2 milhões serão encaminhados para a realização de exames, como ultrassom, tomografia, mamografia, ressonância magnética e também para a retirada de cateter. O restante, Ximene, cerca de 1 milhão de reais, eles serão revertidos para o recapiamento de diversas vias em todas as regiões aqui de Franca. De acordo com a Câmara, do montante que foi devolvido, 4 milhões 400 mil e 36 reais foram saldo do exercício de 2023. Já o restante, cerca de 338 mil reais, foram resultados de rendimentos de aplicações financeiras que foram feitas pela Câmara Municipal de janeiro a dezembro de 2023. O presidente da Casa de Leis, daqui de Franca, afirmou que eles chegaram a todas essas conclusões em reuniões com os vereadores e também com a Prefeitura de Franca. Foi tudo em comum acordo. Portanto, Ximene, mais de 4 milhões para a saúde aqui da cidade e cerca de 1 milhão para o recapiamento das vias aqui do município. Ximene. É o zelo com dinheiro público, né, Fernando? O nosso dinheiro. E a população tem que ficar de olho para ver se isso está sendo bem aplicado. Obrigada. Boa noite.